Oi meninas, oi meninos, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês um vídeo experimentando muita comida estranha com meus amigos Dá oi gente Não E se vocês não gostarem de ver esse vídeo, é só que se você não acha que... Toma... 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 Tanto... Toma... Eu quero começar com comida Tá... Vamos começar com salgados Ó... Esse daqui que eu comprei, vocês estão vendo aí no negocinho do vídeo Uh... Tá parecendo que é um salame, só que... Parece igual... Enfim... Só tem 7, então a gente vai ter tipo... É vocês dividem, nós dividimos, 2 dividimos É por isso... 12, 3, 5, 6... 6... É cheiro ruim do cara Um, dois, três É um gringo isso, cara É um gringo crua, tá ligado? Sério? Que gringo? Dá uma provada aí É um gringo crua Que não é um gringo crua? É um gringo crua Sério? Meu Deus Meu Deus É bom sim Ah, eu gosto de salâmico É bom É bom Não, chega Enfim Opinião de coca Não, é bom É ruim E você? E você, sua opinião? É linguiça, mano E você? Meu opinião é Eu vou buscar água, pera aí Essas aqui são bolachas que parecem ser muito apimentadas Vocês tive uma apimenta aqui É Então Tem um apimenta que parecem? Tá, então vamos lá São biscoitos Vem, vem, vem Vem Não Ah A aparência é legal Então, pra ela Aparece que não é de casca Não comam, tá? Parece que não é de casca Não comam, tá? Tudo que parece que não é de casca Ó, não comam, gente Tudo que é de casca Parece que não é de casca É porque ela é uma cachorra, tá ligada Nossa Vai 1 2 3 E Não tem pimenta Não tem pimenta Não tem pimenta É ruim É ruim É ruim É verdade Ó, tá ligado? É sequilo É ruim, é Tem gosto de sequilo isso aqui Ai, que ruim Ai, que ruim Meu Deus, cadê a água? Não é água Não é ruim isso aqui É muito ruim, velho É BÁ 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 Que mentira Ó, Guilherme Não Ó, Guilherme O que é Guilherme? É, toma aí É nóis Mas, mano Não, mano Dá água Parece umas frutas com caju Ô, rapidão Te cortando Alguém lembra daqueles chicletes que parecem um olho? Ai, que aparência feia, aparência rapassa Não tem que ver Não é isso Eu também não Eu vou comprar um de cada Não, eu não vou comprar um de cada Vai ser isso Não Não, Isabela Calma ainda Não, não Mano, é uma castanha isso aí Deixa eu pegar uma Calma É um de cada Gente Não Ah, é porque você me deu isso Isabela, pega uma coisa Pega uma coisa Pega uma coisa Que é uma papassa? É Que isso Parece uma outra Isabela da criança Por quê? Porque eu vou vomitar Então, né Sério? Cara, é só colocar na boca e já Não é assim Não é assim Não Um Dois É os dois juntos na boca Um, dois, três e... Tá bom É castanha com uma papassa É só uma papassa É só uma papassa de comer É só uma papassa de comer Corre as duas na boca Não 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 O castanha acabou Bom Tem um aqui É meu Não Não Agora a gente vai experimentar uma coisa que é super normal Esse Kinder Ovo aqui Só que ele é pequenininho Enfim É pequenininho É tipo Parece quadrado É quadrado É quadrado, não Barria É Acontece É normal aqui, gente Só que o vomitar eu não quero Isso aqui É, agora é muito bonito Então vamos nós dois com a melhor Tchau Graças a Deus Vamos no final do vídeo Vamos no final do vídeo É, parece No final do vídeo Ah, porra É mais fácil Mano, pula da janela aí e volta Ele ia voar aqui, tá ligado? Por ali ó Não Pula na casa do vizinho e volta Mas eu sou super curioso Duvida? Olha São mini Tem Mano, tem um teto aí Tem um teto aí Tem um teto aí Teto? Ó, gente Enfim São mini coisinhos assim E daí dentro eu acho que tem coisinhos Mini é o caramba, meu É porque os três então Ah, dá um minuto Mais um É, vamos fazer pra cada um e já é Saiu Ih, já é um, tá bom? Vamos pra cada um Vamos Ih, dá pra ela Ih, eu não É que eu sei Só que dá o resultado Tem cara Chocolate entre cerveja Um, dois, três e comer Olha, chocolate E aí E de novo, gente Então, né Dá um treino na moral É o único que eu coloquei tudo na boca Calma aí É orto, não cabe É que ele tá acostumado com a alguma coisa É lógico Ele dá pra pula também Agora, gente A gente vai experimentar Kit Kat diferente Então tem Kit Kat de laranja Mano Esse de laranja É É De chocolate amargo E esse daqui que parece ter bolacha É melhor de comer tudo, né Porque eles abrem Então, né Vamos lá Ó Ele vem com as barras Divide com esses Tipo, quebra no meio da fraisa Resumido com a raiva Quebra no meio da fraisa Quebra no meio da fraisa Resumido com a raiva Quebra no meio da fraisa Esse é o de laranja Tem que abrir, não põe ela na boca Tem que abrir, né Tem que abrir, né É Como eu ia falar Como eu ia falar Se não é burro Espera aí Ele não abriu aqui É burro Dá isso aqui Tem cheiro de laranja Tem laranjinha É laranja É laranja É laranja Tá que você ficou Tá ligado Um, dois, três E vai Delícia, cara Não Muito bom É bom Quem quer deixar um louco Esse daqui é chocolate amargo Espera lá, qual é que é, Tchu? Divide com ela, alguma coisa? Mesma coisa É chocolate amargo, hein Pega, Tchu Deixa eu abrir essa porta Você demora duas horas pra abrir chocolate Não, não, não É só quebra no meio, cara Ele não abre, mano Ele demorou o vídeo Ele demorou mó tempo Um, dois, três, e... Olha a inclusão Não morrei Não morre Eu vou até amar Ai, que estranho Cara, é dupejado Tem que falar da minha garganta Tem pouco Deixa pra mim Fala do peça dela Esse daqui é aquele que tem... Cookie Gente, eu tô cansada de toa de chocolate Ai, não, não gosto Nossa Deu uma boa dona na coça da menina, tá ligado? Aí, ó... Aessa é... É assim que cê abuse Gente, é boa cor É preto e branco Eu gosto de nois, do nosso preto e do nosso branco Quase! Então mano, porque que o branco tá maior e o preto? É, pode ser racismo Tá, então quem comer, quiser comer, pode comer Não Não Gente É bom Mano, não existe aqui, velho, que você tá me colocando o banco inteiro na boca da galera É um cheiro, velho Eu não sei falar que é o Dark Não é, mano Fala Dark muito gay Grêmio, você tá gostando do vídeo? Faz assim Faz assim Tá Por penúltiplo Tem esse Toblerone aqui Que ele é tipo, Toblerone só que tipo de mel e amêndoa Pelo que eu tenho 1, 2, 3 e vamos comer Ai É muito É muito Comendo 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 Deve ser Comendo 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 Que vai ser o mais Mas eu tô muito, muito ansiosa pra ver a reação deles Porque a minha mãe e eu já experimentamos Mas eu vou Eu vou experimentar de novo Prevejo vômito Isso daqui, gente, ele é umas mostardas Que eu comprei perto do bar da Amelie Polan E tipo São mostardas na casa onde eu comprei E um outro que a gente transforma É meio que um ponto turístico de lá que a gente descobriu por acaso É meio que um lugar onde você compra coisa muito, muito picante Então a gente vai comer isso agora Eu vou quebrar essas torradinhas da Balduco E eu vou passar um pouco pra cada um Vamos começar por essa daqui Amarela, que parece a pente mesmo Na verdade, essas coisas, mas enfim Ele tem uma irmã, não parece? Não, não, pera, pera Um, dois, três Eu vou gostar Três Ai, rai, 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 rai água É bom É bom, sard Tá bonito Não Ainda chocolate Ai, rai rai Agora vamos experimentar a rosa Porque a rosa é uma errada ali. Achei que é uma rosa, né, cara? Porque tem restaurado aqui, você não tem problema. Nossa, são seis. Seis? Ô, Brayla, tá ligado? Você tem uma cor mais forte. Ar demais. Gente, parece que é semente de pimenta. Verdade. Um, dois, três e... Isso aqui é menos pior. É mais gostosinho. Mas é de gosto. Não dá dinheiro. Quer dizer, faz outro aqui. Feitou. Nossa, o céu. Não é bom, mas também... Não é tão ruim qualquer. Isso aqui tá... É que ela tem gosto de meu sardes, esse aqui não tem gosto. É horrível. Verde com vermelho. É ruim, é ruim. É ruim, é ruim. Nossa, meu Deus. Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Um, dois, três e... Aham. Um, dois, três. E... Coitão. Olha. 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 Ele não vai comer. Não. Tem que comer. Tem que comer. Tem que comer. Olha. Mano. Dois, três e... É, eu como muito gosto. Eu não gosto de água. Ai, não. Eu já come e bebe água. Tem gosto de água isso aqui. Tem tudo mesmo gosto. É. Gão de água. Isso aqui é mais forte. Ah, eu tenho muito tempo. O que você é bem? O que você é forte? O que você é forte? O que você é forte. Não, não. Tô só. Oi, Freize! Vamos, Cleide! Se tiver com fome... Se tiver com fome, come! Isso é ruim! Isso é ruim! É! Credo! Isso é ruim! Que horror! Chega, Isabela! Agora chega, coitada! Chega! Vinícius! Quando eu falo é já, hein? É um, é dois, é três e vai! É ele! Ah, você tá tomando água! Bom, gente, então é isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, não se esqueçam de ligar em gostei aqui embaixo! Se inscrever no canal! E é isso! Um beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto